E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é ficar hospedado na suíte presidencial, na suíte penthouse aqui do Copacabana Palace que é um dos hotéis mais luxuosos do Brasil e dos mais icônicos do mundo. Vem comigo! Eu vou te levar pra conhecer as áreas secretas do Copacabana Palace que somente os hóspedes ultra VIP tem acesso. Entre elas, a lendária piscina Blackpool, uma piscina totalmente diferente dessa grandona aí que é a piscina principal do hotel. A Blackpool é reservada somente para os hóspedes VIP. E você vai ver também uma comparação com a suíte presidencial do Hotel Fasano que é outro hotel de luxo também no Rio de Janeiro. Olá! Seja bem-vindo ao canal. O Amadeu já está na área. Hoje, direto da suíte presidencial do Copacabana Palace, um dos hotéis mais luxuosos do Brasil e mais icônicos do mundo. O hotel que é símbolo do Rio de Janeiro. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é ficar hospedado nesse quarto aqui, nessa suíte que já recebeu famosos como a Princesa Diana, Nelson Mandela, o cantor Steve Tyler. Enfim, as principais celebridades do mundo que visitaram o Brasil, que visitaram o Rio de Janeiro, ficaram hospedadas aqui nessa suíte. Os hóspedes VIP do hotel entram pela mesma porta, pela mesma porta giratória da entrada principal do hotel. Gente, estou super feliz de estar de volta aqui ao Copacabana Palace. É um dos hotéis que eu mais gosto no mundo, de verdade. Estou apaixonado por esse lugar. Esse aqui é o meu corredor favorito. Olha a vista que ele dá aqui, de frente. Que coisa espetacular essa piscina histórica aqui. Olha que demais. Quando a Princesa Diana veio ao Brasil, ela ficou hospedada no Copacabana Palace e deixou os seguranças em pânico. Isso porque no meio da madrugada, ela saiu pra nadar na piscina principal do hotel. Não foi na Blackpool, não. Foi na piscina principal e foi flagrada por paparazzi. E é claro que se a Princesa Diana nadou nessa piscina, eu também não podia perder a oportunidade. E se eu vim ao Rio de Janeiro, é claro que eu tive que aproveitar pra tomar um champanhe com esses dois aí que eu acho que vocês conhecem bem, né? O Jaime, o Carioca no mundo, e a Laís do Skyward Freak. Em breve, vai ter vídeo de collab com o Jaime aqui no canal. Não dá pra perder, vai ser bacana demais. Mas agora vamos lá pra cima, pra cobertura, pro sexto andar do Copacabana Palace, pra eu mostrar pra vocês como é a suíte presidencial do hotel. Aqui é o elevador do Copa. Você vê que ele é todo brilhante, cheio de dourado, com muitos espelhos, madeira escura também. Bem no estilo old buddy. Esse aqui é o hall onde ficam as penthouses aqui do Copacabana Palace. São sete apartamentos aqui, né? E tem vários diferenciais. Você vê que eles têm aqui pinturas do Dominique Jardim em todo o andar. E o mais legal tá aqui. E aí você saiu do seu quarto, saiu do apartamento. O hóspede pode pegar aqui um espumante ou uma aguinha gelada que fica à disposição aqui o tempo todo. E a suíte presidencial do Copacabana Palace começa com essa antessala. É aqui que os hóspedes que estão nessa suíte recebem os convidados, os assessores, acompanhantes. Eles dão entrevista pra imprensa. Tudo acontece nessa sala. Dessa sala, você consegue entrar pro quarto, que aí sim é a cama onde dormiram aí as celebridades. Agora, olha o quarto. Que cama linda. Uma cama quem size, cheia de almofadas ali. Com essas pinturas ali atrás também. E aqui sempre tem uma aguinha à disposição do hóspede aqui do lado da cama. Flores também sempre naturais. Livros aqui também de artes. E vale lembrar que recentemente o Copacabana Palace foi adquirido pelo grupo francês LVMH, dono de marcas como Louis Vuitton e Moet Renécy. E aqui tem também esse frigobar todo especial, essa área aqui onde tem as bebidas. Isso também tem nos outros quartos, mas aqui ela é maior. Tem essa cafeteira especial aqui também. Tem várias garrafas aqui de whisky. Tem Black Label, Platinum Label, Gold Label. E aqui tem uma chaleira também, caso o hóspede queira preparar chás. E aqui vários chás diferentes também da Twinnings. Agora direto aqui da suíte, você tem acesso a esse closet com banheiro. Que é espetacular, é gigantesco. Vou mostrar pra vocês aqui. Piso todo de mármore. Já viram aqui a câmera. Olha só. Esse closet enorme. Piso aqui, como eu falei, de mármore. A quantidade de armários que o hóspede tem acesso aqui. Olha só. Vários espelhos também. Produtos aqui da Aqua de Parma. Aqui os amenities. Aqui bastante cabide pra pendurar as roupas. Agora o mais legal tá desse lado aqui. Imagina o que é se você tomar um banho aqui de banheira com essa vista. De frente aqui também pro terraço, pra praia de Copacabana. Isso aqui é uma vista que vocês tem que respeitar. E aqui também o chuveiro. O box aqui com o brasão do hotel gravado aqui também. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Chuveiro lindo. Aqui o box super confortável. Chuveiro bem confortável. Carroca bastante água. Adoro ele. E é claro que o conceito de luxo varia de pessoa pra pessoa. Mas luxo pra qualquer pessoa é acordar, é levantar aqui da cama e ter uma vista como essas aqui, gente. Isso aqui não tem preço pra qualquer pessoa. Não importa quanto ela seja famosa, quanto ela tenha dinheiro, quanto ela já tenha vivido experiências com uma vista dessas aqui. Isso é luxo. De verdade. Olha que lugar lindo. Que vista espetacular. No entanto, o que muita gente não sabe é que o Copacabana Palace tem uma piscina secreta. É a Blackpool. A Blackpool pode ser acessada somente pelos turistas que estiverem hospedados na suíte presidencial. E agora, com exclusividade pra vocês, aqui no canal Lucas Amadeu, nunca nenhum outro canal no YouTube mostrou a Blackpool, que é essa piscina aqui, exclusiva pros hóspedes que estão na suíte presidencial. Você vê que o nome dela é Blackpool justamente porque ela tem esses azulejos negros, diferente da piscina principal do hotel. E eu não pude filmar a piscina por muito tempo, porque tinha outros hóspedes da outra suíte presidencial chegando pra usar a piscina, mas eu queria mostrar pra vocês que quem tem acesso a essa piscina tem à vontade protetor solar e água gelada. Agora, muita gente me pergunta se eu prefiro o hotel Copacabana Palace, que é esse aqui que eu tô mostrando pra vocês agora, ou o Fasano, que é um outro hotel de luxo também aqui no Rio de Janeiro. E pra eu mostrar pra vocês as diferenças, eu fui também até a suíte presidencial do hotel Fasano, que fica na praia de Ipanema. Vem comigo! E olha a decoração do quarto, gente. É uma decoração muito mais moderna do que a do Copa. Obviamente, o Copa é um hotel mais clássico. Esse hotel aqui foi decorado pelo Philip Stark, que é um arquiteto e designer super reconhecido por um design mais moderno. Aqui é a cama principal, também no ambiente tudo aberto. O ambiente aqui é igual o meu apartamento. Vocês já viram em São Paulo, é tudo aberto, o que facilita muito a iluminação, fica muito mais gostoso o espaço, né? Eu particularmente gosto bastante. Aqui atrás tem o banheiro, essa banheira linda, já com a velhinha acesa aqui que eles preparam assim que o hóspede chega, tem essa penteadeira aqui e aqui o box com uma janelona enorme também. Que sensacional, né gente, suíte! Agora, estando no Rio de Janeiro, é claro que a principal atração de qualquer quarto de hotel de luxo é a vista aqui pra praia. E olha essa varanda aqui, que linda! Nessa varanda aqui já ficaram várias celebridades também, é super conhecida aqui, os paparazzi costumam ficar ali embaixo fotografando os hóspedes que estão nesse quarto, famosos quando vêm pra cá pro Brasil. Atualmente esse é o hotel escolhido por praticamente todas as celebridades que vêm fazer shows e eventos aqui no Rio de Janeiro. E olha que vista linda! Beijo, gente! Beijo, abraço! E para aproveitar a suíte presidencial do Fasano por mais tempo, eu pedi jantar no quarto. Chegou aqui agora no jantar... Se vocês quiserem ir na mesa, eu vou botar aqui, aqui forma uma mesa também, entendeu? Forma? Mas são três ou dois? São três que vão comer. Melhor na mesa, né? Obrigado. Portanto, na minha opinião, o Fasano é um hotel mais moderno, mais sofisticado, que possui um padrão de atendimento melhor. O Copacabona Palace, você percebe muitas vezes um jeitinho brasileiro na forma de atender que acaba deixando o padrão de qualidade cair um pouco. Por outro lado, o Copacabona Palace é praticamente um resort. Você pode passar o fim de semana inteiro lá dentro, nos restaurantes, na piscina, na academia. Você resolve tudo lá dentro. Enquanto o Fasano é mais um hotel de padrão internacional. Além disso, o Copacabona Palace é icônico. Ele faz parte da história do Rio de Janeiro, da história do Brasil. E olha que bacana. Tem uma surpresa que o Copacabona faz na saída do hóspede quando ele faz check-out. Dá uma olhada nesses stories aí que eu postei no Instagram. E olha que bacana, gente. No check-out eles dão aqui essa lembrança. Nesse pacotinho. Vamos descobrir o que é. E olha que bacana. É uma pedrinha aqui. Uma pedra brasileira. Seguridade e recordação para estar aqui no hotel. Isso é bacana. Um presente bem brasileiro. Principalmente para os estrangeiros que visitam aqui o Brasil e ficam hospedados no Copacabona Palace. E a Amanda Vaz, que é a minha seguidora aqui, ela viu a pedra, reconheceu e me avisou aqui. Ela me explicou. É um citrino, que é uma pedra conhecida por trazer prosperidade e abundância. Adorei. E para quem ficou interessado, o preço das diárias tanto do Copacabona Palace quanto do Fasano no Rio começam em 7 mil reais por noite. Até o próximo vídeo, gente.